Tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, Luísa Desenhista. Então, eu estava muito ansiosa para criar um canal, porque eu queria muito ter um canal que eu pudesse desenhar e mostrar minha arte pelo YouTube. Então, hoje eu veio fazer o primeiro desenho desse canal. E eu queria começar escolhendo se eu ia desenhar no caderno, se eu ia desenhar no tablet, ou se a gente faz uma página de destrua esse diário. Aí eu estava aqui pensando, eu vou no digital. Deixa eu só pegar a caneta. E agora sim, nós vamos começar desenhando pelo Bitspint. Bitspint não, né? Eu não sei o nome, mas eu chamo de Bitspint. Agora eu vou pegar a base, base não, um rascunho antes de começar o vídeo. E eu vou desenhar olhos de gacha. Pronto, eu já desenhei a base do meu desenho. Agora a gente vai rascunhar por cima. Não rascunhar. Fazer o desenho por cima. E aí eu estava pensando assim, por que eu não faço tipo um olho inspirado nesse caderno aqui? Acho que eu vou fazer um degradê de azul bebê com roxo e amarelo. Bem pastelzinho mesmo. Aí eu vou fazer umas bolinhas. Uma, como é que se diz? Júpiter, não. Não sei o nome, mas é um que tem um anel. Aí eu vou fazer ele bem bonitinho. Nossa, fazer com o dedo é horrível. Só a tela que não tem como aumentar com a caneta. Aí eu fui fazendo aqui e fui pensando. Por que não fazer os olhos de gacha com dois Saturnos? Eu vou testar. Aí se ficar ruim, eu não coloco dois Saturnos. Eu coloco só um. Aí se ficar bom, aí já são outros 500. Terminei, acho que nem ficou tão bolas assim. E aí agora eu vou desenhar as bolinhas e as estrelinhas. Não, ainda não posso desenhar nada. Vou fazer o degradê. Vou fazer uma sombrinha vermelha debaixo do olho, narizinho, mais uma sombrinha. Uma sombrinha aqui no molho. Gente, eu acho que gostei do resultado. Gente, sinceramente, eu gostei do resultado. Ficou bem bom. E acho que outro dia eu penso em tentar fazer esse desenho aqui no caderno. Mas por enquanto foi isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. E foi isso, né gente? Tchau!